O Esporte Clube Democrata venceu no finzinho da partida o chará da cidade de Sete Lagoas por 1 a 0 na estreia do módulo 1 da competição. Noite de futebol com relâmpago no céu e uma garoa fina no estádio José Mamonde Abas. A variação climática deu aquela sensação de incerteza. Mas o torcedor não desanimou e trouxe as boas vibrações para a partida de estreia no módulo 1 do Campeonato Mineiro 2023. A Pantera sabe que vem de lá da arquibancada a força para motivar o jogador e o placar é tranquilo, favorável. A bola rolou com os dois times se estudando. Só aos 13 minutos, a equipe alvinegra carregou a bola na lateral e Nael foi travado. Aos 16 minutos, confusão na área da Pantera. E na sobra, o visitante Jacaré deu o primeiro susto no goleiro Gleicon. A bola entrou, mas o árbitro Anderson Silva viu o impedimento do ataque. Estava na banheira o Jacaré. Na jogada pela esquerda, Brandão acerta um tiro na rede pelo lado de fora e acende o torcedor. Daí em diante, foi um temporal de escanteios. Douglas quase fecha com a torcida. E se ele marca esse gol olímpico, menino? A partida pegou fogo com seis tentativas de bolas alçadas na área. Chuva de bolas na meta de Gustavo Silva. Aos 33, amarelo para Tiaguinho. E aos 48 do primeiro tempo, Léo Carioca também foi amarelado. O segundo tempo começou com duas substituições de Paulo César Chardon, que empurrou a Pantera para cima do Jacaré. Bruninho fechou por dentro e descolou um cruzamento nos pés de Brandão, que emendou uma bomba e obrigou a bela defesa de Gustavo Silva. Na metade do segundo tempo, Tome substituição para ganhar um fôlego. Depois dessa entrada dura, no lateral Lima, aos 42 minutos, a torcida inflamada pediu cartão vermelho para o William Mineiro. O juiz não foi na onda. O entusiasmo contagiou o elenco e o grande momento do futebol aconteceu. Na cabeçada de Rony, que subiu no quinto andar e ganhou dos zagueiros e colocou no cantinho o Democrata na frente. A Pantera agarra três pontos dentro de casa. Democrata, 1 a 0. A festa do torcedor antes do jogo, durante a partida e depois do gol de arrepiar. Melhor coisa, primeira vitória dentro do governador Valadares. Torcida presente, bacana demais. Valeu, Democrata, nós estamos juntos. Rapaz, que sufoco, mas sensacional. O Demo mandou bem, chegou junto, jogou com raça. No finalzinho achou o gol ali, muito bem marcado. Sensacional, vamos que vamos que vai dar Demo esse ano, hein? A Pantera estreia com o pé direito no módulo 1 do Campeonato Mineiro 2023. Ao modo que Atlético, América e Cruzeiro venceram suas partidas e também o Atletique, que é do interior. A Pantera tem três pontos e o próximo desafio é fora de casa contra a equipe da Caldense, em Poços de Caldas. Nós precisávamos dessa vitória para dar a primeira confiança a esses atletas, muito atleta jovem aí, né? E nós insistimos, insistimos sempre da maneira correta, tomando poucos sustos lá atrás. O Gleick praticamente não pegou na bola, pegou para bater um tiro de método, uma saída de gol. Eu acho que foi uma partida muito dura. A equipe do Democrata de Sete Lagoas, treinador Paulinho Guará, é muito qualificada. Fizeram uma partida muito inteligente, por isso que foi muito difícil. Campeonato Mineiro, não há partida fácil, nem dentro, nem fora de casa. É muito importante nós largarmos com uma vitória, para primeiro nos dar confiança, para sequência, e para depois também, se a gente tem um sonho de galgar uma posição entre os quatro melhores da competição, essa vitória é de suma importância para a gente estar pensando dessa forma. E aí Obrigado.